Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me conta aí, vai! Acabamos de chegar e já vamos direto para o nosso acampamento. E vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo? Bora lá? Cada um com a vassoura na mão, com a enxada na mão, com a foice na mão, mas sim destruir a natureza. Sem tirar nenhuma árvore, só folha. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore para apodrecer e virar a dúvida para elas. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore, só folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore, só folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. Vou parar agora para tomar uma aguinha porque ninguém é de ferro, né? A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. A gente vai encostar as folhas lá no pezinho da árvore. que tem uma sombra aqui debaixo assim. Aí está no rio de lá cerveja banhando. E o rio é assim, gente. Está vendo? É um rio. Eu amo. Eu acho lindo. Eu amo vim para cá para o banheiro. As crianças adoram. E ali é onde está limpando. Pra ter acesso aqui, ó Nessa sombra Aqui Tá vendo? É todo cheio de areia, ó Ali é onde a gente vai ficar Como sei pra vocês lá, as forneias e tal Ó o filhotinho ali Bem novinho Deixa eu cortar Só de coiquinho Deixa eu fazer um tour aqui pra vocês O rio é enorme A água é limpinha Sei lá, viu O povo lá pra cima joga as merdas Tudo aqui embaixo, eu acho Tá vendo? Ali é legal, é tudo sombra Aqui tem mais sol Pra cá tem sombra Pra cá eu acho que a areia é mais fina Pra lá é mais grossa E a natureza Que perfeita a natureza, gente Ai, não sei, me dá uma paz Quando eu tô assim Pra cá, sabe, ó Natureba Deixa eu tentar amassar só o cabecinho aqui Ei! Ei! Tchau! Se inscreva no canal. Peixinho assado na fogueira.